Clima tenso na favela, e os guerreiros fortemente prontos pra guerra Atividade no morro, vida de psico, em cada oração sempre rezo pelos amigos E lazer pra comunidade, proteção que o cor é louco, e que descanse em paz todos os amigos que se foram Eu não quero, sou mais inimigo, só conta nota de cem Faz respeito e humildade, nunca fez mal pra ninguém E se quer guerra eu quero em dobro, só não vai se arrepender Pega o plástico que nóis tá foda, eu duvido pagar pra ver E olha que a cobra já chegou, sem vacilação Se eles não faz justiça, o bonde faz gastar pra pão Liberdade cantou, jogos fico pro ar, que o terror tá de volta E vai ser um dia turam Olha que a cobrança chegou, sem vacilação Se eles não faz justiça, o bonde faz gastar pra pão Liberdade cantou, jogos fico pro ar, que o terror tá de volta E vai ser um dia turam Clima tensão na favela E os guerreiros fortemente prontos pra guerra Atividade no morro, vida de psico Em cada oração sempre rezo pelos amigos E lazer pra comunidade, proteção que o cor é louco E que descanse faz todos os amigos que se foram Eu não quero, sou mais inimigo, só conta nota de cem Faz respeito e humildade, nunca fez mal pra ninguém E se quer guerra, eu quero em dobro, só não vai se arrepender Pega o flash, que nóis tá foda Eu duvido pagar pra ver E olha que a cobrança chegou, sem vacilação Se eles não faz justiça, o bonde faz gastar pra pão Liberdade cantou, jogos fico pro ar, que o terror tá de volta E vai ser um dia turam Olha que a cobrança chegou, sem vacilação Se eles não faz justiça, o bonde faz gastar pra pão Liberdade cantou, jogos fico pro ar, que o terror tá de volta E vai ser um dia turam Liberdade cantou, amor fico pro ar, que o terror tá de volta Não vai ser um dia turam, não vai ser um dia turam